Com imagens aqui do JR23 de um grande jogo no sábado com uma equipe que veio lá de São Joaquim da Barra Vem jogar com a Francana aqui, os argentinos da Barra, nome muito interessante né? Argentinos da Barra, da cidade de São Joaquim da Barra e esse amistoso preparatório, a Francana venceu por 2 a 0 E o técnico Vantuiu vai falar com a gente aqui no JR23 acerca dessa partida Contando como é que foi o desempenho dos jogadores e como é que estão os treinamentos, a preparação para essa fase antes da estreia na Bezinha Dentro do objetivo planejado da pré-temporada, precisamos dar agora o último de jogo Então foi importante, a equipe dos argentinos lá da Barra exigiu muito de nós, a placar foi apertada 2 a 0 Nós estamos aí em um trabalho físico muito intenso, a equipe ainda está muito presa, está muito entregue ao professor Santino ainda Contra o Botafogo eu acredito que haverá uma melhora, adversário mais de gente, pulmão né? Os meninos tem pulmão, no sábado que vem vai haver mais uma evolução E depois no dia 25 são carros, e é isso que nós, o objetivo é chegar dia 23 de abril Bem, esse é que é o objetivo O amistoso, hoje venceu, amanhã pode até perder, mas é importante que nós corrigimos todos os erros É um pequeno probleminha no áudio da gravação, mas está aí, ele termina falando que o objetivo é realmente o acesso Toda preparação, todo treino é em busca do acesso nesse campeonato da Bezinha O Vantuiu está focado e a comissão também nisso daí, né Samuel Sintra? Querem fazer o time avançar, querem fazer o time realmente alcançar a classificação Para a próxima divisão do campeonato paulista, a A3, né Samuel? Pois é, e nós vamos acompanhar tudo, inclusive com as transmissões ao vivo aqui na tela da TV que mostra você Com o Marcos Ojeira e toda a equipe da TV Franca Com o Marcos Ojeira e toda a equipe da TV que mostra você